Olá, sou a Tainá Zumerli, mais conhecida como a Tainá da Causa Animal. Foi a primeira vez que eu me candidatei, fui eleita como a mulher mais votada de Nova Serrana e a mais votada nessas últimas eleições, com 1.425 votos. Eu luto pela conscientização e castração dos animais no município. Tive a oportunidade agora de estar entrando com um projeto para reestruturar a zoonose para estar fazendo esse trabalho. A compra do castramóvel que também vai ser muito importante para diminuir essa população de animais. Também sou da Causa do Meio Ambiente, entrei com a indicação para aquisição de contêineres para a gente ter uma cidade mais bonita, para que a pessoa jogue o lixo realmente no lixo. Como a única mulher eleita abraça a causa das mulheres, estou entrando com um projeto para mulher empreendedora, para estar incentivando, além das mulheres que já têm o seu negócio e querem passar esse conhecimento, outras mulheres que precisam de uma oportunidade e estão iniciando o seu trabalho, a gente conscientizando nessa área também. Me sinto muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui votando e propondo projetos projetos que vão trazer melhorias para a população de Nova Serrano. Então cada projeto é muito bem pensado. Agradeço sempre todas as pessoas que confiaram no meu trabalho, todos os voluntários que trabalham incansavelmente para que a gente realize ações, tanto na causa animal como em todas as causas. Então fica aqui o meu muito obrigado, continue contando comigo e estou aqui à disposição.